Antes de aprender qualquer língua temos que aprender a pronúncia fonética fonética, fon, fon telefone, fon, significa som então, como falar inglês? Para falar uma língua nós não devemos falar como nativo nativo são quem nasceu lá que falam essa língua mas sim como comunicar, transmitir compreender aquilo que cada um fala agora eu vou levar vocês para jardim, mas não é jardim não fica com medo que eu vou matricular vocês no jardim de infância, não, esse é jardim do adulto, porque nós vamos estudar A, E, I, O, U são as vogais que determinam a pronúncia de uma palavra agora primeiro temos que saber como se pronuncia as letras na forma inglesa, porque português tem a sua forma a letra A, pronunciar-se A, a português mas é inglês? não, 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 minha gente a letra A que temos aqui em inglês se pronuncia EI EI não é A B é B não é B então Temos então Temos B C D I F G H I G Q L M N N O P Q R S T U V W X Y Z R Mas minha gente Há uma letra aqui que as mulheres andam a falar inglês sem saber que falam inglês principalmente aquela letra que a português se pronuncia I as mulheres costumam dizer AI qualquer coisa que gente fazê-las elas dizem AI mas elas falam inglês sem saber a partir de hoje vocês as mulheres ficam a saber vocês sabem falar inglês mais do que os homens é só acrescentar mais um pouquinho vocês serão melhoros mas os homens também vocês não devem ficar atrás então vamos lá A E I O U Há várias formas de pronunciar as letras de pronunciar as palavras inglesas baseando nessas fórmulas nessa vogal A E I O U Agora vamos começar com a letra A Há várias formas de pronunciar a letra A quando está numa palavra Agora mas professor como eu vou saber quando pronunciar A quando pronunciar I quando pronunciar O quando pronunciar E porque a letra A quando a palavra termina com a letra E pronunciamos na forma inglesa E vamos ver por exemplo temos HIT essa palavra aqui HIT significa ódio HIT significa ódio porque que aqui pronunciamos E aqui na forma inglesa porque essa letra termina com a letra E e assim obrigamos a pronunciar essa palavra na forma inglesa E HIT HIT temos outra DET DET significa data então E está cá temos essa letra A temos que pronunciar na forma inglesa mas professor se não tiver E aqui aí está o bicho pega nada o bicho não pega minha gente professor Lora está cá para ajudar se não tiver E pronunciamos esta palavra da forma portuguesa está vendo inglês e português estão a andar juntinho 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 porque são brothers minha gente são irmãos então se está faltando alguma coisa a gente dá português se está completo inglês fica com ele então se se aqui não tem E pronunciamos da forma portuguesa então essa letra HAT está lá HAT não tem E aqui tem H A T mas minha gente vamos deixar essa conversa de H A T eu já ensinei vocês como pronunciar aqui como se pronuncia H é H aqui não é A E T aqui é T quer dizer H E T está a ver HAT se eu colocar E não vai ficar HAT mais vai ficar HAT porque temos que pronunciar da forma inglesa porque a palavra tem E no final agora se essa palavra estamos ainda só com a letra A se essa letra A é seguida de W ou L se essa letra A presta atenção pessoal se essa letra A é seguida de W ou L pronunciamos com o som O veja lá BOL BOL já temos L aqui A aqui já não é A nem E fica O BOL temos também Aham minha gente outra conversa aí temos essa palavra terminou com E mas não significa que vamos pronunciar aqui E não eu disse quando é seguida de L se a letra A é seguida de L O W o som fica O aqui Lawrence ouve só como o som de meu nome é meu nome tão bonito né Lawrence não é Lawrence não é Lourenço eu não sou Lourenço não eu sou Lourenço aliás o único ensalto porque os outros são Lourenço Lourenço por aí então eu sou o único porque eu sou anglófono eu sou inglês então é Lourenço já temos L também aqui é ball podemos ter mais palavras fall fall aqui significa cair então por causa de L A transforma para O fall ball Lawrence por causa de E aqui A transforma em E hit did aqui essa palavra não tem E não tem L não tem W o que a gente faz vamos dar português vamos pronunciar A da forma portuguesa hat é assim que nós vamos continuar a pronunciar mais professor uma palavra pode terminar com a letra E mas com uma consoante R antes de E por exemplo que que aqui professor essa palavra terminou termina E mas tem A aqui mentira pessoal quando essa palavra quando uma palavra termina R E consoante R mais a vogal E pronunciamos da forma com o som E que por isso é que que aqui não é car não é que não é co não é é que que significa o que eu posso dizer hey please be careful epa por favor toma cuidado então que aqui é cuidar cuidar que nós não vamos alargar bastante porque há várias formas de pronunciar mas vamos deixar assim vamos primeiro repetir A B C D I F J H I G K L M N O P Q A S T U V W X Y Z W aqui por quê? W quer dizer a letra U dois duplo então que criou W pessoal não fica confuso porque a letra E é I enquanto a letra I é português é aquele som que quando você toca mulher mulher de ai mulher não fica também exibida por aí que você fala inglês mais do que um gajo porque nós estamos bem longe nós vamos empatar e ultrapassa pessoal não tenta errar para aprender uma língua não deve basear em outro idioma outra língua para aprender uma língua porque criança quando nasce aprende língua que encontrou e não baseou em gramática nenhuma não baseou nenhuma língua mas aprendeu como está e aprende e não deve pessoal não deve ter receio não deve ter vergonha porque era humano como se diz é verdade só falando eu aqui eu não sou 100% perfeito eu aprendo todos os dias então vamos aprender para que possamos dialogar sempre que vocês encontram o professor Lorenz tenta falar inglês hello professor good morning é assim hello professor good morning então vamos a letra e vamos saltar para outra letra a letra e aqui que em inglês se diz i não é essa aqui que vocês em português dizem i é i não aqui é i i de envelope e de elefante então a letra i como pronunciar a letra i há várias formas também para pronunciar a letra i há momentos que podemos pronunciar i há momentos que podemos pronunciar e sempre é por isso que eu gosto de português porque os portugueses com os ingleses andam juntos o que está faltando aqui já é o que está faltando para o português e o que está faltando quando quando a letra i é seguida de a pronunciamos i por exemplo veja m i e t mit qual é criança que não gosta dessa palavra aqui mit mit significa carne minha gente o que a gente faz com carne inteira não temos que aplicar o segundo verbo que a gente aprendeu antes ao nascer it it significa comer it comer porque it claro eu sei que pessoal você vai perguntar mas professor como que é possível segundo verbo que a gente aprende ao nascer claro que sim e qual é o primeiro verbo o primeiro verbo é cry 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 significa chorar ao nascer você tem que cry se você não cry será um prazer para a pateira passar você uma palmada na bundinha tá bebe grita ué ué é assim então o segundo verbo que é mais importante que você faça até morrer se você parar de praticar o segundo verbo é porque você já não existe que é it comer quando a pateira bate você cry mamá pega dá você mamá você começa para it esse nosso famoso verbo verbo significa o que? são palavras que determinam a ação a ação então não vamos entrar nessa parte porque cada edição tem sua matéria agora it mit it agora quando temos dois e juntos pronunciamos i por exemplo a gente há duas coisas por aí a si com s e e a outro si com s e a pessoal eu sei que você pode perguntar mas professor qual é a diferença entre s e e e s e a o primeiro si aqui significa ver ver enquanto o segundo si é aquele mar que temos aqui que vocês costumam ir tomar banho um de janeiro vocês vão lá tomar banho que se chama si agora pronúncia já temos mit e é acompanhado de a les i mit depois temos a palavra o verbo do it que é comer também temos como pronunciar se tem dois e les i i então é si si que é o nosso mar que temos aqui agora professor como fazer se se não tem a aqui e dois e não está lá então se não tem a a seguir e e não são dois e pronunciamos da forma portuguesa qual é a forma portuguesa é e por exemplo pet professor o que significa pet pet são esses animaizinhos de estimação que temos em casa como cão como gato vocês conhecem os animais que vocês guardam em casa como você pode guardar é é é rato também pode ser animal de estimação depende como você cuida do teu rato mas por favor teu rato não deve atravessar cercado de gente para ir incomodar outra pessoa se deixa esse animal de estimação será inimigo do outro lado então será abatido agora pet aqui são animais de estimação pet e pet porque aqui não tem e no final esse e também é chato né anda a determinar a pronúncia das outras letras eu acho que essa letra e deve ser mãe de todas essas letras por aí porque afinal de contas vocês vão ver como ele vai determinar a pronúncia de todas já sabemos a e e a letra i como fica a letra i em inglês lê-se ai essa letra famosa aquela aquela pronúncia famosa das mulheres ai não me toque aí está anda falar inglês ai não me toque é a letra i agora como se pronuncia ao momento que pronunciamos na forma inglesa eu volto lá ao momento que pronunciamos na forma portuguesa quando que devemos professor quando que devemos pronunciar na forma inglesa aham eu vou lá quando a letra a palavra termina com a letra e pronunciamos na forma inglesa é também chato agora agora veja lá bait aqui é ai porque termino em é bait não tem é vamos pronunciar na forma portuguesa i bit bait bit professor o que que significa bait oh bait é aquilo que quem quem quer saber o que que significa bait quem tem um cachorrinho em casa bebê cachorrinho você quer saber o que que é bait porque pra mim eu sou muito pragmático se eu digo bait é tal você não vai saber mas se você fizer a ação você saberá até morrer pega um cachorrinho põe comida no prato do gajo começa pra mexer perturbar quando o cachorro tá comendo ele fala depois mexe ele de novo na cintura quando ele vira com aqueles dentinhos ele pica tchau nunca você vai esquecer o que que significa bait ou outra forma minha gente bait quando encontra uma santopeia a circular mete teu dedinho diz santopeia e não tem medo de você nunca você vai esquecer essa palavra bait bait significa morder vai picar você vai morder bait aqui é bater é o passado mesmo é morder pode ser é bait é o presente bait é passado desse bait então se tá faltar é vamos dar português vamos pronunciar a forma portuguesa bit se tem é bait é assim se a palavra termina em g h g h t n d como como ler essa letra aqui temos que ler na forma inglesa temos que ler na forma inglesa ah gente nosso quadro vamos ver aqui agora g temos g h high high significa o que? é alto high significa alto agora fight 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 aqui é lutar temos g g h t g h t é por isso i aqui deve ser da forma inglesa h g h aqui i tem que ser da forma inglesa bind bind tem nd a letra i aqui tem que ser da forma inglesa i bind se não tiver essas coisas aqui se não tiver g h g h t nd não vamos ler da forma inglesa agora tem e aqui a palavra termina com e lese bite temos outra palavra aqui vocês conhecem hoje jovem vossa palavra famosa site porque eu sei que estamos numa geração android eu chamo essa vossa geração geração android todo mundo usa telefone android até meu cão em casa não quer jojo meu cão diz para comprar digital android então é geração android é por isso e quando pega geração android o que vocês fazem vocês procuram site tal site 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 de facebook site de redbook como face vocês não sabem o que significa face face significa cara então livro que mostra cara é uma página esse site então eu não sei se existe também red cabeça book que mostra a cabeça mas eu não sei vocês que sabem porque é vossa geração agora ti site porque termina também e então e aqui pronunciamos na forma inglesa i site mas essa palavra não tem e nem g h nem g h t nem n d então vamos pronunciar bit outra palavra agora sit aqui significa o que não tem e aqui tem que ser da forma portuguesa i sit é senta sente sit agora já sabemos até então já sabemos como pronunciar a várias formas e e é quando termina com e e é quando termina com e já temos aqui a é quando a palavra não termina com e depois se depois vamos para e não a ainda o é quando a é seguida de l agora se é seguida de w pronunciamos o por exemplo meu nome lorence eu gosto meu nome eu sei que é pessoal se você é mulher você vai querer parir e atribuir teu filhinho este mas eu aposto no primeiro dia que esse filho começa a falar quando aquele dentinho sair fala inglês vem você ir para a escola se você põe esse nome lorence esse filho vai falar inglês perfeitamente então experimenta para o filho dá esse nome lorence então bol porque a é seguida de l lê esse o minha g não é bala não vem dizer que é bala para não dizer que é bala loren não disse não disse bala esse bol bola que já joga vamos para e se a palavra terminar em consoante lê-se e forma portuguesa pet que significa o que significa bicho de estimação que temos em casa eu já disse bicho de estimação pode ser cão pode ser gato eu sei algumas pessoas por aí criam rato em casa que é bicho de estimação epá eu gosto deles depende mas minha gente teu rato fica lá no seu quintal porque tem um gato também de estimação que é terrível se teu rato está cercado vem para meu lado eu mando pegar teu rato e não leva para o tribunal agora a letra E se é seguida de A pronunciamos da forma inglesa I meet hi meet aqui todas as crianças adoram meet mesmo se barriga está bem cheia você dá à criança meet que significa carne criança come à vontade é como galinha quando pode estar cheio mas barata tem que comer é meet deles agora o segundo verbo aprender ao nascer é eat porque eu disse o primeiro verbo é cry cry que significa chorar quando a mulher pare pare assim o bebê grita se o bebê acha que é macho eu não devo gritar eu não devo chorar o que se passa com esse bebê o que se passa com esse bebê eu sei que vocês batem bebê lá no hospital mas não se preocupa eu vou ser o direito o que se passa põe a mão dando a bundinha do gato o bebê o bebê grita o bebê o bebê lá que fica satisfeita que o bebê está perfeito mas minha gente eu não sei chorar significa gente está perfeita eu acho não quando você nasce que é perfeito mas se quer você crescer quando você chora já sabe que não algo está amar it agora hat também aqui hat é o que h-e-t significa o que é hat aquele chapeuzinho que eu costumo assistir na tv na tv qual é seu swag meu swag sabe chapeus aquele chapeu assim redondinho que se chama hat porque aquele que vocês tem que os garotos põem aqui por aí que tem a frente que se chama face cap face cap face é cara cap que é você tapa cara de sol então aquele lá que a gente diz eba qual é seu swag meu swag é um chapeu que se chama hat agora vamos para o mais professor agora esse é o não não a portugues que você chama o inglês é o seria o o agora quando que devemos chamar é pronunciar o quando que devemos pronunciar o aí está o problema eu já disse e volto a repetir a nossa letra mãe aqui é que determina quando pronunciar da forma inglesa e quando pronunciar da forma portuguesa porque é aqui é mãe 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 pai pai como pai não pode ser mãe mãe não pode ser pai não mais às vezes mãe também fica pai a família que mãe faz papel de pai faz papel de mãe e quando faz papel de pai mãe onde está pai pai deixou de ser nem mãe nem pai vai ficar tio ou tia agora quando a palavra termina com a letra é ou aqui lê-se da forma inglesa ou qual é a palavra famosa assim que eu posso usar que todo mundo ok aham essa palavra H O P E H O P I pessoal você pode adivinhar qual é o significado dessa palavra a português o que que nunca morre bom o que que é a última coisa para morrer qual é a última coisa para morrer esperança mesmo se gente padece eu tenho esperança que um dia eu vou estar bem epa fica com a esperança lá porque é a esperança que está mantendo um gajo vivo porque há muitos que desistiram da esperança viveram viveram epa poxa esse mundo também parece eu vim só assistir os outros esse gajo tem carro por aí ou não tem nada então ele decide ou ele bate as botas ou ele bate descasso ou ele bate chinelo mas o que que significa bater as botas bater descuas quando você morrer com botas você bater as botas se você morrer na cama do hospital descasso estava deitado você bater descasso então é por isso eu digo o que é bater as botas roubo roubo ou roubo significa esperança se tiramos h aqui colocamos p vamos ver vamos inventar palavras ao inventar aparecem boas coisas pop p o pi i pop pop aqui significa papa não é papa que a gente come em casa gente esse lá não é papa não tá aqui o papa vrai pop é papa da igreja católica que se chama pop roubo aqui é quando tem esperança é por isso eu gosto dessas coisinhas assim que ajudam a gente roubo esperança é boa palavra também roubo aqui é boa palavra é boa gente que ele vai rezar pra gente pra gente manter esse roubo roubo reza para nós mantermos roubo está vendo pop e roubo são duas palavras ligadas pronunciamos quase igual só que aqui é h aqui é pi porque se pop não reza para nós esse gajo baza quando esse gajo baza acabou roubo acabou agora professor quando que devemos pronunciar esse o aqui professor tinha dito aqui pronunciamos forma inglesa forma portuguesa quando agora tira e se tira e você pronuncia como hop e o letra o hop hip hop hip hop hip hop pop aqui também se tira e aqui de pop se tira temos pop aqui que é uma pessoa religiosa se tiramos e no título de pop de papa ele vira gênio de música porque pop pop hip hop é música gente aqui não está vendo hip aqui porque não tem e é por isso estamos a pronunciar a forma portuguesa pop aqui porque não tem e pronunciamos o pop agora professor pessoal lá quando tratamos de i a letra e se encontra dois lê-se i mas será que esse o também encontra dois numa palavra lê-se o o minha gente esse u vira u por exemplo buco é u buco eles são dois são gêmeos agora buco gente nunca devemos chamar essa coisa buqui não existe buqui se existe buqui é no seu vocabulário pessoal é buco em inglês pronunciamos a última consoante k s depende mas não vem por aí porque a português pronunciamos todas as letras mas em inglês não buco mun spoon buco aqui significa livro buco significa livro mun aqui é de manhã de dia eu quero para o pessoal eu quero puxar trabalhar tem que bater cabeça minha gente eu não devo traduzir tudo para você você que vai ajudar porque eu estou cansado de traduzir eu só traduzo quando for necessário mas aqui de dia o que que sai lá no céu que Deus criou é sono sim mas a noite será que sono sai a noite não eu não sei muita gente muita gente por aí lava roupa e vem estender a noite talvez eles tenham outro tipo de sono que sai à noite porque eu sei que sono é de dia você lava roupa de dia você estende para secar mas à noite você lava à noite onde que você estava de dia lava à noite você estende roupa não é sono que sai esse gajo aqui moon fica a saber o nome em inglês moon eu não vou traduzir eu não vou traduzir você que vai bater cabeça para saber mais o que que Deus criou que sai à noite que é bem grande é bem grande e brilha spoon aqui spoon quando gente não quer dar você comida ele faz canja ele toma galvo dá você é porque ele não gosta de você ele tem que dar você essa coisa aqui spoon e o que que significa spoon porque eu sei se ele dá você canja mas você tem fome ele não deve ser spoon ele deve ser galvo deixa galvo lá na mesa pega a tigela bota na boca mas cuidado fica quente você tem que usar spoon spoon significa colher bom para não deixar a pessoa em dúvida moon significa lua lua já temos boca porque tem dois ovos aqui então lê esse o buk u buk moon spoon temos outra palavra aqui sun sun significa breve sun breve buk moon spoon bom pelo menos já sabemos algumas coisinhas e agora o que está faltando a letra essa letrinha aqui temos oh gente a letra u aqui se tem se a palavra tiver é no final lê-se da forma inglesa se não se não tiver lê-se da forma portuguesa aqui cute cute significa o que eu posso dizer cute picture cute picture cute eu sei que os rapazes não são como as meninas eu gosto de comparar meninas e rapaz as meninas antes de sair de casa vinca bem quando vinca bem você you are cute Está fixe, pá. Está lindo. Está nice. Então, aqui, cut, aqui é cut, que é o put. Mute, aqui, put. Cut é cortar algo. Put aqui é meter algo. Mute. Cuidado, quando tem telecomando na mesa, criança começa a meter, para mexer, mexer os botões. Então, se ele carregar o botão mute, não vai ter som. Você fica assistindo só imagens, você não vai ter som. Então, é mute. Mute U. Aqui, porque tem E no final. Se não tiver E, lê-se o put. Então, cut. Cut. Bom, minha gente, eu vou fazer mais revisão de toda essa coisa que já falamos. Porque há muitas palavras, há muitas formas de poder pronunciar essas palavras na forma inglesa. Há momentos que pronunciamos na forma portuguesa, dependendo de onde se encontra a letra E. Mas também, minha gente, não há lei sem uma brecha. Quer dizer, não há excepções. Há palavras que são um bocadinho mal criadas. Porque elas não vão querer seguir essas regrinhas. Por exemplo, qual é a palavra mais famosa do mundo que todo mundo fala? Mas anda a mentir por aí. É a palavra. Eu vou escrever ele aqui em cima. E, gente, pessoal. Essa palavra, até os vovôs, as vovôs, toda essa gente conhece essa palavra. Love. Mas, professor, professor, não tinha dito que quando a palavra termina é E? Quando tem a ver com O? Leste da forma inglesa O? Sim? Falei sim. Mas por que que essa palavra não acompanha essas regrinhas de inglês? Mas, você sabe como Love é? Por quê? Fusila a pessoa sentada. Anda a gabar, gente. Enganar as pessoas. I love you. I love you. É por isso que essa palavra não aceita essas regras. É uma excepção. Love. Não é love. É love. Então, ele ficou dele assim. Bom, pessoal. Todas as dúvidas nesse programa. Temos endereço eletrônico que é Todas as dúvidas devem ser encaminhadas para este endereço. Crise English STP para que a próxima edição eu possa. Teremos a oportunidade de poder explicar, esclarecer as dúvidas. E não perca a próxima edição, minha gente. Infelizmente, estamos terminando a primeira edição do nosso e vosso programa.